Música Esse aqui a gente conhece já faz um tempão, hein? O carro mudou muito. Antes ele era o patinho feio e não tinha espaço pra nada. Agora ele tem quatro portas, visual novo e espaço de sobra. Quer saber qual o segredo do terceiro carro mais vendido do Brasil? A gente te mostra. Vem comigo. A terceira geração do carro surgiu em 2014 e acabou de mudar. Essa versão aqui é a SE, que deve vender bem. Só é difícil notar o que mudou no carro. O para-choque ganhou esses detalhes aqui em formato de C na frente e atrás e só. A versão mais completa do carro custa quase R$ 70 mil. É caro, hein? Mas esse KSE parte de R$ 45.990. Só que ele é meio peladão. Ele não tem regulagem elétrica do espelho retrovisor. O plástico aqui do painel, ele não tem uma qualidade muito boa, embora o acabamento não seja ruim. Tem um rádio no lugar da central multimídia. E um porta-celular no topo do painel. Como que ele funciona? Você abre aqui essa tampa, encaixa o seu aparelho no meio desses dentinhos e fecha. E torce para ele não cair. O K é bem espaçoso, inclusive aqui no banco de trás. Ele leva quatro adultos numa boa. Tem espaço de sobra para a perna e para a cabeça. Só que aqui atrás, o vidro, ele é manivelo. Ele não é elétrico que nem nas portas da frente. E o porta-malas tem só 257 litros. O K é bom aqui mesmo, dirigindo. Esse motor 1.0 de três cilindros, ele é o mais potente da categoria. Ele não vai fazer você passar vergonha se você precisar de desempenho, como numa arrancada ou numa ultrapassagem, numa subida. Ele anda muito bem. O câmbio também é novo. Na verdade, eu não senti muita diferença em relação ao câmbio do K anterior. Mas isso é bom, porque ele continua com engates muito precisos, muito suaves. É muito gostoso de dirigir. Esse volante aqui também, ele tem uma empunhadura muito boa. Ele encaixa as mãos muito bem aqui no aro do volante. Enfim, continua sendo um carro muito bom de dirigir. O K ainda é um carro bonito, espaçoso e anda muito bem para 1.0. Mas ele é pelado demais. Se der, pague mais R$ 2.500 e leve a versão SE Plus, que sai de fábrica com aquela central multimídia SYNC 3, é a mesma do EcoSport e do Focus, retrovisores elétricos, vidros elétricos nas quatro portas e sensor de estacionamento lá atrás. Pode ter certeza, sua vida vai ser bem melhor. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti